Na nossa aula de gramática, nós vamos trabalhar palavras com C e palavras com G. São duas letras que nós já estudamos, né? O C tem dois sons, que é o C e o S. E o G também tem dois sons, que é o G e o S. Ok? Então, na primeira atividade, nós temos um quadro rosa com várias letras, não é? E embaixo, nós temos uns retângulos vazios, assim, roxo, não é isso? Em cima, nós temos um número e uma letra e depois nós temos um quadro vazio. Certo? O que a gente tem que fazer? Lá naquele quadro rosa, tem uma letra que nos mostra uma sílaba e tem um número, certo? Tem as letras A, B, C e D e os números 1, 2, 3, 4 e 5, não é isso? E cada linhazinha tem algumas sílabas, não é isso? Aí, aqui nesse roxinho aqui, o que tem? Tem uma letra, um número, mais uma letra, um número, mais uma letra, um número, não é isso? Nós temos que procurar isso aí lá nesse quadrinho rosa, ó. A, 2. Lá no A, 2, tá a sílaba com. Coloca aí pra mim. No primeiro quadrinho roxo. Vamos lá, o Bernardo, vamos prestar atenção aqui pra não ficar atrasado. Cadê o lápis, Bernardo, pra fazer o dever? Aí, tem o A3. O A3 é o R e o A. Aí, vem o D1. O D1 é o São. Quem sabe que quer dizer o que está escrito? Vamos lá, o São e o O fica? Coração. Como é que ficou, Jú? Coração. Tá bem, Coração. A letra B, o C1, tá escrito o Gá. O A3, tá escrito o Rá. E o D5, tá escrito o Fá. Gá. Não. Gá, Rá, Fá. Como é que ficou? Gá, Rá. Gá, Rá. Na letra C, o B1 tem o A, o B4 tem o Bu e o C2 tem o Lá. Gá, que palavra será que eu vou? A, Gú, Gá. Agulha. Na letra D, tem o C4. O C4 é o U, o A4 é o E, e o A1 é o K. Como é que ficou? Essa aqui eu não rolei. Essa aqui você já aprendeu. U. Cão com U. U. Que letra é essa? E. E o Cão com A? A. U. E. A. U. 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 A última, B4 é o Bu. U. 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 E o D4 é o Sol. Gão com U. U. U com O. U. S com O. U. Sol. Sol, como é que vai ficar a palavra? Sol. Lô. Sol. Tem aguloso aí? U. Aguloso, filha? Aguloso? Greve aí para a gente poder para os dois. Eu escrevo aqui. Muito bem, é assim que tem que fazer Que aí ninguém fica atrasado Renato, você não está fazendo a atividade Você está dentro da mão, você está dentro da mão Vamos fazer a atividade, ó Vamos, 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 vamos Aqui, Renato, presta atenção de decopiar o defeito Vamos para a próxima? Sim Número 2 A número 2 diz assim, ó Separe as palavras em sílabas E coloque elas nos quadrinhos corretamente Escreva as palavras que se encaixam no diagrama Atenção, coloque uma sílaba em cada quadradinho A primeira, Fim, nós temos quantos quadradinhos? 4 4 quadradinhos Vocês ainda não aprenderam a separar sílabas, certo? 7 Então, Matias vai ensinar agora Quando a gente vai separar a sílaba A gente presta atenção em quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra Ou tem um jeito mais fácil que a gente vai usar a salva A primeira palavra que a gente tem aí é cabelo Vamos lá, ó Cabelo Quantas palmas eu bati? 3 Presta atenção Cabelo Quantas palmas eu bati? 3 Mas aqui eu tenho quantos quadrados? 4 A palavra cabelo, cabeli Eu bati palma 3 vezes e tem 4 quadrados Cabeli é a palavra cabelo A outra palavra é maracujá Vamos lá Maracujá Quantas palmas eu bati? Então, lá vai caber cabelo ou maracujá? Maracujá Então, vamos escrever maracujá Nós vamos escrever uma sílaba em casa quadradinho, ó Maracujá Já Quer ver aí? Vamos para a gente poder ir para o outro Vamos, quer ver É, do jeito que eu fiz, não Não siga bem em casa quadradinho Maracujá Já está com a mesa toda nova De novo Quantos são, não? Maracujá Agora nós vamos para o de baixo Quantos paladinhos eu tenho na letra B? Dois Dois E eu tenho duas palavras A primeira palavra é goiabada Vamos lá Go-ca-ba-da Quantos são, não tem bate palma? Maracujá Quatro vezes Goiabada Cabe o goiabado aqui? Maracujá A outra palavra é ga-lo Então, vamos lá Ga-lo Quantos são, não tem bate palma? Maracujá Vai caber goiabada ou vai caber galo? Maracujá Então, nós vamos escrever também Uma sílaba em cada quadradinho Terce de lei Terce de lei Galo Na letra C Eu tenho quantos quadradinhos? Quatro Eu tenho duas palavras Na primeira palavra é cascudo Vamos lá Cas-cu-do Quantas vezes eu bate palma? Quatro A segunda palavra é calculadora Vamos lá Cal-cu-la-do-ra Quantas vezes eu bate palma? Cinco Cinco E aí, cabe cascudo ou cabe calculadora? Cabe calculadora, tia Oi, Miguel Eu sempre uso a calculadora Quando ele está confuso Aí ele bota os números lá Aí a calculadora diz Aí ele bota o certo Isso mesmo A calculadora serve para calcular os números Mãe, nunca é Cascudo Cascudo Letra D Letra D Quantos quadradinhos eu tenho no D? Dois A primeira palavra é picodudo Vamos lá Picodudo Quantas vezes eu bate palma? Três Vamos de novo? Picodudo Cabe aqui? Agora a próxima é fogão Fogão E aí? Duas Picodudo Ou fogão? Fogão 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 Tá pegando o meu pão Fogão Número 3 Número 3 Vamos lá, número 3 Complete as frases com palavras que tenham G ou C Vamos lá Eu de nadar no lago Eu faço o que de nadar no lago? Eu posso dizer que eu? Não 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 A gente tem que encaixar com a palavra que complete a frase Como por exemplo Eu gosto de nadar no lago Então a gente vai acrescentar aí a palavra Nossa E eu gosto de nadar no lago Estou vendo que tem gente que está junto comigo Eu estou adorando isso E tem gente que está atrasado lá atrás E não está nem copiando E eu também estou me cercando Não está Eu estou vendo que você está na primeira palavra lá do outro lado Lá na número 1 ainda Nossa Letra B A mamãe de Ana Todo doce O que ela fez com todo doce? Comeu Muito bem Ela comeu todo doce Ela comeu todo doce Letra C O de Luana Mia sem parar Quem de Luana Mia sem parar? Gato 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 Onde foi a peça incrível na Bela? Onde foi a peça incrível? Casa da casa Da casa da Bela Isso é fácil Quem terminar, passa a porra Para números 4 Que é um caso falado Página 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lá na hora Ela comeu todo doce Dura C A outra Olha a peça E a peça É uma peça E a peça Vamos lá E a peça Dura C marco I Vamos lá? Faça palavras? Sim! Encontre no diagrama as palavras abaixo com o C e D. Tem as quatro palavrinhas, três quadrinhas, as folhas, ó. Gaveta, coragem, canguru e garoto. A palavra gaveta tá aqui na segunda coluna, ó. Gaveta. E aqui, um C. Aí nós vamos pra canguru. O canguru está aqui, ó. Tem um Y aqui perto do A. E aqui tem um E. Canguru. Mãe, eu não sei falar. É verdade. Tá, isso mesmo. Vai lá pra frente. A próxima é coragem. Coragem tá aqui no V da gaveta. E a última. Tá aqui na frente do T da gaveta. Garoto. Tá aqui no V da gaveta. Tá aqui no V da gaveta. Já 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 já. Tá faltando uma palavra aqui, dona moça Olha o garoto É garoto, tá, Maria Fernanda? Até eu tenho, ó Um guru até o R1 Por que que você não tem que nos escrever aqui primeiro E você já tá fazendo aqui se você não tá aqui no lado? Tá demais, hein, Betá? Tá difícil, não tá, Betá? Bora terminar aqui, ó Não, vai apagar aí não que ainda tá difícil Oi, filho O que, Bernardo? O que, filho? Ó Não tem nada errado, filho Do mesmo jeitinho que tá lá no quadro é só circular aqui Só prestar atenção Já foi, as quatro Vamos lá Número cinco É porque você tá lá de baixo, né, Júlia? Você tá lá de cima e a palavra tá aí embaixo Número cinco Complete as palavras com C ou G Vamos lá A primeira palavra É Cola Cola É com C ou com G? Com C Com C ou com G? C Sacola C ou G? G Sacola Cola É com C ou G? C C C Cigano O G é com C ou G? G G G G Poco Co Com C ou com G? G G G G ou é porco? G C C C C Que é cor, né? Não é gol Lagoa Goa G Com C ou G? G G G G G Gorila G G G G G Guloso Guloso C Guloso C C C é guloso? C Ou é guloso? G G G também E a última Tamanco Tamanco C 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 Número 6 Observe as imagens e depois complete o nome delas com C ou G Qual o número do exemplo? Caneca Caneca é com C ou com G? C C C C C C C Gaveta C C C C C C C Cagador Não é um tartaruga, é um cagador, como se fosse um tartaruga, mas é um altinho. C 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 Vamos lá? A número 7 é parecida com a número 1 Nós temos aí, ó Há os números em cima e as sílabas embaixo, não é? Aí nós temos que juntar as sílabas dos números para formar as palavras Na primeira palavra É o 1 e o 12 1 é o Gó e o 12 é o Lá Que palavra vai formar? Gó Gó Isso Bora, Miguel? Gó A próxima é o 2, o 11 e o 16 O 2 é o Cá O 11 é o Mi E o 16 é o Sá Que palavra vai formar? Cá Mi Má Sá Como é que ficou? Camisa Camisa Miguel, você não fez nem o 6 ainda, porque você já caiu no 7 Bora aqui primeiro, ó Letra C O 3 é o Gá O 9 é o Li E o 6 é o Ná E o 6 é o Ná As palavras vão formar? Gá Li Ná Papai Pó Letra D O 4 é o Cam O 10 é o Gu O 7 é o Ru Cam Vamos, Miguel Bernardo, faz a sua tarefa, Bernardo Letra E 5, 12 e 13 O 5 é o Sá E o 6 O 2 é o Cá E o 3 é o Dá Que palavra ele formou? S com A Sá S com A Sá Dando com A Sá Então ficou Sá Cá Dá Como é que ficou? Sá Sá Sacada E a última é o 14 e o 8 O 14 é o Cor E o 8 é o Cor Que palavra que eu formou? Cor 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 Só o 8 Para a gente terminar Podemos, Adel? Estou esperando Pronto Pronto Vamos lá Que só falta hoje Para a gente acabar Calma que eu vou explicar Não tenha prece Eu me expliquei a tarefa ainda Vamos lá Tô colocando um A V aqui Vamos para a 8 Galerita Sim A 8 é bem fácil Relaciona a segunda coluna De acordo com a primeira E descubra a sílaba Que falta para completar A Letra A Está escrito Misa Falta o K Para formar camisa Como que eu escrevo K? O C e o A O C e o A Aqui no padrinho do lado Tem o C e o A Não tem? Então nós vamos colocar a letra A Dentro do padrinho A próxima É a palavra Golaço Tem o laço Está faltando Gó Como é que eu escrevo Gó? Tem o O O G e o O O G e o O Aqui no outro lado Tem o G e o O Então nós vamos colocar a letra B A próxima É Guloso Falta o G Como é que eu escrevo Gó? O G e o O O G e o O O G e o O Aqui tem o G e o O Eu vou colocar a letra C A próxima É boneco Está faltando o C Como que eu faço o C? Tem o C e o O Aqui tem o C e o O Nós vamos colocar a letra D E a última Para o fim No fim É garagem Falta o G Como eu faço o G? O G e o A Falta? O G e o A O G e o A Fica G Que foi o último Que sobrou aqui Que nós vamos colocar a letra Certinho? Certinho Quem não terminou Vamos terminar Quem terminou Eu vou corrigir E hoje Nós não tivemos aula de literatura E nem de produção de texto Porque não deu tempo É a aula de literatura Eu vou estar semana que vem Com a revisão para a prova Sobre o livro do Muriel Ok? Porque não vai dar tempo A temática a gente tem Vai Está perdida Vai A temática Foi lá de dúzia Lá na apostila Né?